E aí galera, beleza? Hoje nós vamos aprender como criar bordas arredondadas com CSS. Então, bora lá? Vamos começar criando aqui uma pasta. Essa pasta eu vou chamar de Border Radius. Beleza? Eu vou abrir ela no meu editor de código. No caso eu uso o Atom. Você pode usar o que você quiser. Bem aqui, eu vou criar um arquivo. Vou chamar gindex.html, que vai ser a nossa página. Então, aqui eu vou criar o HTML base. Temos aqui o HTML, o head e o body. E aqui eu vou usar o link que vai ter o nosso styles.css. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo chamado styles.css. Vamos lá. Agora que nós temos a base da nossa página HTML, com o nosso styles.css e o index, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar dois cliques no meu index.html. Ele vai abrir a minha página, certo? Então, aqui temos ela em branco. Como não colocamos nada ainda no nosso código. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui uma div. Essa div eu vou chamar de Box. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos, então, estilizar o nosso box. Eu vou colocar aqui Box. Ele vai ter o quê? Vai ter um tamanho de 300px. Uma altura 300px. Vou fazer ele com um background cinza. Vamos dar uma olhada aqui, como que ficou. Beleza? Já temos o nosso box aqui. Eu vou alinhar ele no centro. Vou colocar uma margem zero e alto. Beleza? Para ficar melhor a visualização. Então, vamos lá. A ideia é o quê? Colocar a borda arredondada na nossa div, no nosso item aqui, Box. Então, se nós olharmos aqui. Deixa eu dar um zoom. Vamos lá. Aqui, dá para ver que a borda não está arredondada. Ela está o quê? Com ângulos retos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar aqui um BoxBorderRadius. Quer dizer o quê? Tudo que for Box e tiver a classe BorderRadius, vai ter a nossa borda arredondada. Então, aqui, BoxBorderRadius. Na verdade, eu vou tirar o Box. Vou deixar só o BorderRadius. Para ficar mais genérico para a gente, se a gente quiser utilizar em outros lugares. Então, aqui, BorderRadius. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um BorderRadius de 50px. Simples assim. Então, o Box que tiver a classe BorderRadius vai ter um BorderRadius de 50px. Voltando aqui. Viu que bacana? Simples assim. Com a propriedade BorderRadius, a gente coloca o valor que a gente quer e as bordas ficam arredondadas. Então, aqui foi 50. E se eu quisesse um pouco menos? Atualizei. Viu aqui? Ficou bem menos. E se eu quisesse colocar um pouco mais aqui? 200. Viu que bacana? Virou aqui, ó. Um círculo. Deixa eu colocar aqui 150. Viu? Manteve. Vamos lá colocar aqui 100 de novo. Viu? Então, se você quiser fazer um círculo, basta você fazer o quê? Colocar, então, o seu BorderRadius exatamente aqui, ó. No valor. Então, o que acontece? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 140. Vamos dar uma olhada. Ó, 140, se você olhar aqui, ó. Ele não está totalmente arredondado. Por quê? Temos aqui que o tamanho é 300. Então, se eu colocar 150, que é o quê? Metade de 300. Ele vai virar exatamente um círculo. Deixa eu mudar aqui, ó. 125, para ver se dá para visualizar mais aqui, ó. Deu para ver aqui, ó. Ele não está totalmente arredondado. Não virou uma bola, exatamente. Por quê? Porque a gente não colocou o valor aqui. Então, se eu colocasse, por exemplo, 300, que é um valor maior que 150, viu? A nossa div virou um círculo. Voltando, então, aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar só 50, para ficar um pouco melhor. Vamos lá. Aqui. Beleza. Vou fazer... Deixa eu voltar aqui. Aí, colocar o zoom. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar aqui essa div. E vamos chamar de border... Vamos chamar de border... Vamos chamar de border... Vamos fazer o item em um círculo. Ah, deu para ver aqui que o... Eles ficaram um... Um em cima do outro. Então, eu vou colocar aqui margem zero, alto, zero, alto. E aqui, no bottom, vou colocar 20px. Beleza? Que aí, já separou aqui. Beleza. Então, temos aqui, ó... Uma borda arredondada. Aqui e aqui. Tá, beleza. Então, o que acontece? Com o border radius, colocando um valor apenas, ele vai ser aplicado no nosso item por completo. E se eu quisesse, por exemplo, colocar a borda apenas aqui, ó... No meu lado esquerdo ou direito. Ou, então, o quê? Esquerdo aqui embaixo, ou, então, direito aqui embaixo. Como que eu faria? Bem simples. Eu vou vir aqui. Vou colocar... Aqui, eu não precisava desse border radius aqui. Porque ele já tem aqui, ó. Beleza? Só tirei aqui. Deixei o body cycle. Então, aqui eu vou colocar border radius top left, por exemplo. Quer dizer o quê? Que eu vou ter a borda no meu topo esquerdo. Então, vamos lá. Como que eu faço essa construção? Primeira coisa, temos aqui o border radius. Beleza? Vamos colocar 50px. O mesmo valor que está aqui. O mesmo valor que está aqui. Agora, se eu quero pegar o meu lado em cima e na esquerda, eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó. Colocar um traço. Top, que é de topo. Left, que é esquerda. E o meu radius, eu vou tirar daqui, ó. E vou jogar ele aqui. Então, borda, em cima, esquerda e o meu radius que eu quero. Então, vamos lá. Atualizando. Ó, que bacana. Então, temos aqui a borda no topo esquerdo. Se você olhar aqui, direito, em cima, embaixo, esquerda e embaixo, não temos a nossa borda arredondada. Beleza? Então, se eu quisesse colocar agora, vamos colocar a topo direito. Bem simples. Vou copiar ele aqui. Vou colocar right. Aí, mais de left, right. Voltando aqui, então. Atualizei. Agora aqui, ó. Temos a nossa borda na direita. Então, aqui, borda no topo esquerdo, borda no topo direito. Beleza? Agora é o seguinte. Por questão de compatibilidade em diversos navegadores, a gente usa alguns prefixos para estar melhorando essa compatibilidade. Então, é bem simples. A gente coloca aqui, por exemplo, o moss. Beleza? Aqui, moss.border.race 50. E temos também o seguinte, que é o webkit. A mesma coisa. Então, aqui, ó. Moss.border.radius 50. Webkit.border.radius 50. Voltando aqui, então, no navegador. Viu? Não mudou nada. Mas só que em diferentes navegadores, por exemplo, o Mozilla, utiliza o moss lá. Ele vai estar pegando aquele valor ao invés do border.radius. Uma situação que é muito comum a gente fazer é o seguinte, utilizar uma imagem dentro dos nossos elementos. Então, vamos lá, fazer um teste que é o seguinte. Deixa eu vir aqui. Eu vou copiar ele. Beleza? E aqui, eu vou utilizar o border.radius. Esse mesmo aqui. Temos ele. Aqui, eu vou colocar uma imagem. IMG. Vamos procurar uma imagem qualquer aqui. Paisagem. Vou vir em imagens. Vou escolher... Deixa eu ver. Essa daqui. Beleza? Deixa eu salvar ela aqui. Vou colocar o nome dela de paisagem. Vou jogá-la aqui na minha pasta. Para eu ter acesso a ela. Deixa eu fechar. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Paisagem.jpg. Então, paisagem.jpg. Voltando aqui. Temos aqui, ó. Nossa imagem. Ela está grandona dentro do nosso box. Vamos lá. O que acontece? Deixa eu inspecionar aqui. Eu vou te mostrar uma coisa. Nós temos aqui, ó. Nossa div box. Que tem o nosso background. Tudinho. E temos a imagem. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deletar daqui para você ver uma coisa. Deletei. Aqui, ó. Nosso box está aqui. Ele tem a borda arredondada. Mas só que, mesmo assim, a imagem não está com a borda arredondada. Viu? Só eu atualizei ali, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar, olha. Um opacity. 0.5. Está vendo? Aqui, ó. A borda arredondada do nosso box está aqui. E a imagem está aqui. Por que isso acontece? Porque a nossa borda, para que a gente consiga fazer a borda e a imagem ser aplicada, essa parte, esse arredondamento nela, tem que fazer o quê? É bem simples. Eu vou vir aqui e vou colocar um overflow hiding. Simplesmente isso. Atualizei. Viu? Que bacana. Agora temos a nossa imagem aqui com a borda arredondada. Viu? Bem simples de fazer. Agora, para a gente finalizar, vamos fazer o último teste, que é o seguinte. Deixa eu vir aqui. Eu vou copiar o meu border race. Eu vou jogar aqui embaixo. Vamos atualizar nossa página. Temos mais um item aqui. Agora, é o seguinte. Esse border race, eu vou colocar uma borda nele também. Vou te chamar, criar uma classe chamada border. Vamos ver aqui, ó. Tudo que for border, ele vai ter uma borda de 10px, solid e vermelho. Vamos atualizar aqui. Viu que bacana? A borda, ela acompanhou exatamente a borda do nosso box. Diferentemente de quando a gente utiliza a imagem aqui, né? Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Tudo que for border, eu vou colocar um background noni. Para tirar o nosso background cinza. Viu? Aqui, ó. Temos, então, a nossa borda aplicada juntamente com o border radius. Viu que bacana? É isso aí, galera. Então, espero que tenha aproveitado essa videoaula aqui. E aí, ó.